Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Maria Lúcia, onde eu trago aqui nesse canal sempre uma dica de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Se você já está acompanhando, você sabe que eu estou fazendo aqui uma playlist, onde eu trago todas as dicas aqui relacionadas aos florais de bar, que você pode então estar se beneficiando para a melhoria da sua parte emocional e automaticamente também da sua parte física. No último vídeo nós falamos sobre o Mimulus, que ele é um dos florais que compõe o grupo do medo. E hoje nós vamos falar sobre o Rock Rose, que também é um floral que está também classificado pelo Dr. Barr nesse grupo do medo. E esse floral é para aquele medo momentâneo de um terror ou pânico que você passe num acidente ou mesmo ali numa situação de emergência que você passe, e você fica com aquela sensação de terror naquela situação. Então o Rock Rose é um floral que vai estabilizar essa emoção e dar aí uma tranquilidade novamente, um equilíbrio emocional, para que você possa então estar aí lidando com essa situação que você passou. O Rock Rose também é um floral que faz parte do Rescue Remedy, que nós vamos falar depois numa outra, num outro vídeo, que é o floral das emergências, que também é um floral que você pode ter e estar se beneficiando aí numa emergência que você passe. Então a dica do floral de hoje é o Rock Rose, que é para o terror ou pânico de momentos rápidos que você passe, que você tenha que estabilizar aí o seu emocional para lidar com a situação. Bom, eu espero que você esteja gostando da nossa série aqui dos florais. Se você está gostando, não esqueça de dar o seu curtir, dar o seu like, que ajuda bastante o canal. Compartilhar com mais pessoas que você saiba que vão se beneficiar com esses vídeos. E também assinar o canal, clicando nesse botãozinho vermelho aqui, ativando o sininho para receber sempre os novos vídeos. E eu te espero então no próximo vídeo com mais uma dica de um novo floral pertencente ainda no grupo do medo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!